Então, vou começar com o bracinho, então será na mesma cor. A gente faz o anel mágico, vou diminuir aqui um pouquinho, anelzinho mágico, e aqui nós vamos fazer seis pontos baixos. Então, eu primeiro faço essa correntinha aqui, mas eu não conto com ela, tá? E vamos fazer agora seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora a gente puxa. E aqui a gente vai já fazer de forma circular e vamos dobrar essa quantidade de pontos, ou seja, tem seis pontos baixos, nós vamos duplicar, né? Fazer dois pontinhos em cada ponto, deixando essa partezinha aqui com doze pontos baixos. Então, vamos lá? Vou pegar aqui, ó, o primeiro pontinho. O primeiro é sempre mais difícil. E vou fazer dois pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, e doze, tá? Fizemos aqui. Agora nós vamos fazer três carreiras só de pontos baixos, sem aumento, sem diminuição, tá? Se você quiser colocar o marcador, pode. Mas no caso aqui, se você ir contando doze pontinhos, vai dar doze e você faz isso por três fios, tá? Três carreiras. Então, vamos lá. Então, você vai contando, ó. Um, dois, três. Você já vai fazendo assim, ó, ele ir se ajeitando. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, e doze. Aí agora você faz mais duas carreiras do mesmo jeitinho. Então, você coloca o enchimento, põe pouquinho, pra não ficar muito, muito cheio, né? A pontinha aqui do bracinho. Então, agora na sexta carreira, nós vamos começar a fazer diminuição. Agora sim, dá pra colocar o marcador. Como eu não tenho marcador, né? E eu vou colocar um fiozinho aqui de outra cor. Aí. Então, bora lá. Você vai fazer um ponto baixo. Ó. Um ponto baixo. E vai fazer uma diminuição. Do mesmo jeitinho que a gente fez lá na cabecinha e no corpinho. Novamente, um ponto baixo. E uma diminuição. Aí você vai segurando assim, ó, o enchimentozinho, pra ele não te atrapalhar. E uma diminuição. Um ponto baixo. E uma diminuição. E agora, por último. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E uma diminuição. Ok? Ó. Já ficou bem fechadinho. E agora nós vamos fazer duas carreirinhas só com pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, fiz aqui, ó, essa carreirinha aqui só com pontinhos baixos. Fizemos aqui a primeira carreirinha aqui só com pontos baixos. E agora nós vamos fazer mais duas. Então, são no total três carreiras só de pontos baixos, ok? Então, eu vou fazer aqui mais duas e aí eu volto pra gente finalizar essa parte. Fiz aqui, ó, as três carreirinhas de pontos baixos e agora a gente vai arrematar. Pode arrematar o fio. E a gente faz uma costurinha aqui, ó. Vou puxar. Então, o enchimento ficou só nessa partezinha aqui, tá? Olha, ficou igual uma luvinha de box. Deixa eu pegar aqui o... Então, aproveita aqui, ó, o mesmo fio. E aí eu vou só fechar, ó. Eu venho aqui, ó, de um lado e do outro, ó, entro aqui. Saio aqui. Não aperto muito, tá? Ó. Aí eu volto aqui no mesmo lugar. Agora eu entro aqui. E saio aqui em qualquer lugar. Prontinho. Uma mãozinha, um bracinho está pronto. Então, agora nós vamos fazer o outro igualzinho. E aí eu volto pra gente começar a fazer o pezinho. Agora nós vamos iniciar com a perninha. A gente vai usar um fio de outra cor pra gente poder fazer o detalhe. Então, a gente vai fazer três correntinhas. Passa ela um pouquinho mais frouxa, tá? Ó. Uma, duas, três. Você vai virar essa correntinha e vai pegar, olha aqui, nessa argolinha de trás. Aqui, ó, tá? Então, você vai vir aqui, ó, na segunda correntinha do meio. E aí eu vou pegar nessa argolinha aqui, ó, de trás dela. Tá? Vou fazer dois pontos baixos. Um. E dois. Tá? Nessa primeira correntinha aqui, eu vou fazer quatro pontos baixos. Que são dois por lá de carro. Ó, um. E dois. E agora eu faço mais dois. Pra poder virar. E aqui na primeira correntinha, a gente faz mais dois pontos baixos. Agora, a gente vem aqui no primeiro pontinho. E fecha com ponto baixíssimo. Aí eu faço uma correntinha e aqui no mesmo lugar, eu vou fazer dois pontos baixos. Essa carreira toda vai ser com aumento, tá? Então, pra cada pontinho de base, a gente faz dois pontos baixos. Por toda a volta. Um, dois. E por último, um e dois. Então, chegando aqui, ó, você vem aqui no último ponto, puxa. Antes de você fazer assim, ó, e fazer o ponto baixíssimo, você vem com a outra cor. E aí você já emenda os dois juntos. Ó. E fecha uma correntinha. Agora, só você dar uma apertadinha nele. E aí ficou assim, ó. A solinha. Tá vendo? Olha aqui como que ela fica. Agora que você tá com a outra cor, você vai fazer um carreirinho de ponto baixo. Tá? Pra gente começar a virar aqui. Então, aqui, ó, no mesmo lugar onde que eu fechei. Então, é um ponto baixo pra cada pontinho de base. Que aí ele vai começar a subir. E aí, ó. 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 E agora eu venho aqui e fecho com o ponto baixíssimo. Então, aqui, ó. Agora, o que que a gente faz aqui? Aqui tá o fio ainda do novelo. E aqui tá o primeiro que a gente começou. Apertar ele aqui. Eu venho aqui, ó. Só vou dar um nozinho aqui. Só um nozinho básico. Aí, ó. Aí, eu venho e corta o fio que a gente começou. Esses fios aqui, você vai colocar ele aqui dentro. Tá? Agora, nós vamos começar a fazer o formato do pezinho, né? Então, aqui a gente fez essa partezinha marrom. Uma carreira, assim, só com pontinhos baixos. E agora, nós vamos fazer seis pontos baixos. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ok? Agora, nós vamos fazer duas diminuições. Então, vamos lá. Pegando na argolinha de fora. Fiz uma. Vou para os dois próximos, ó. Fiz duas. E agora, eu vou fazer os outros seis restantes. Então, quando você for fazer, você vai pegando, assim, de acordo com o ponto, tá? Não vai deixando o pontinho aqui da agulha ficar frouxo, não, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Agora, eu fecho aqui, ó. A minha carreirinha com ponto baixíssimo, ok? E aí, ele começou a fechar aqui, ó. A pontinha. Vamos para a segunda carreira. Então, uma correntinha, né? Então, agora, nós vamos fazer cinco pontos baixos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. E agora, nós vamos fazer mais duas diminuições. Ó. Pega aqui, ó. Na argolinha de fora. Um. Dois. E agora, a gente faz os outros cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. E agora, fecha com ponto baixíssimo. Ó. E assim, ele fica, ó. Com o matinho do pezinho, tá vendo? Fecha aqui a frentezinha aqui. Agora, você vai fazer duas carreiras só de pontos baixos, tá? Sem aumentos, sem diminuições. Vou fazer duas. Fiz aqui as minhas duas carreirinhas de pontos baixos. E agora, a gente vai colocar um pouquinho de enchimento. É pouquinho também, porque o pezinho também não cabe muita coisa, não. Tá? Ah. Fiz aqui. Fiz aqui. Vamos lá. Agora a gente faz o seguinte, dois pontos baixos, um, dois, e vamos fazer uma diminuição. Dois pontos baixos, e uma diminuição. Dois pontos baixos, e uma diminuição. E agora a gente fecha com ponto baixíssimo. E agora a gente faz duas carreirinhas só com pontos baixos, pra poder finalizar aqui o nosso pezinho, na nossa perninha. Aqui agora eu arremato, faço a costurinha. Vou acerto aqui o pezinho, ó. Sem apertar muito. Agora você chega e sai aqui, em qualquer lugar. Então a gente fez aqui um pezinho. Então está pronto aqui, ó, nossos dois pezinhos. Nossos dois, nossos dois bracinhos. Agora vamos fazer as orelhinhas, vamos fazer o rabinho e o focinho. Agora vamos fazer as orelhinhas. Novamente, nós não vamos fazer circular, tá? Nós vamos fazer com um pontinho de fechamento. Então eu vou fazer aqui o anel mágico. Uma correntinha. E agora nós vamos fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aí eu puxo e agora nós vamos dobrar essa quantidade de pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou fechar aqui. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No mesmo lugar, vamos iniciar aqui dois pontos baixos. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Vou fechar aqui. Um ponto baixíssimo. Agora nós vamos fazer... Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo com um aumento, tá? Então, uma correntinha. No mesmo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, eu faço um aumento. Ok? No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Vamos fazer isso por toda a volta. Fechei, pronto. Ficou assim. Agora nós vamos fazer três carreiras só com pontos baixos. Pra ele dar aquela encurvadinha, né? Então, você só vai fazer pontinhos baixos sem aumento, sem diminuição. Só pontos baixos por três carreiras. Ok? Aí você vai fazendo e vai assim, ó. Fazendo isso aqui. Vai fazendo os pontinhos. E aí você vai moldando ela, ó. Colocando ela assim pra baixo. Tá? Terminando de fazer aqui, o que você faz? Você arremata. Essa partezinha aqui, aonde você arrematou, essa aqui vai ser o meio, tá? O meio de trás. Que aí você vai amassar ela, ó. E ela vai ficar assim. Esse aqui, ó. Espera aí. Esse fio aqui que eu arrematei, eu vou esconder ele aqui. Se você quiser fazer circular, pode também, tá? Mas, eu só jogo aqui pra dentro. E aí eu ponho aqui. Ó. E aqui, tá vendo? Aqui é a parte que eu arrematei, ele vai ficar assim. Ó. Desse jeito. Tá vendo? Agora, vamos fazer a outra. Quando eu terminar, eu volto pra gente fazer o rabinho. O rabinho é que é o mais milindroso de fazer, porque ele é bem pequenininho. Então, a gente vai fazer um anel mágico. E vamos colocar aqui cinco pontinhos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Aí a gente puxa. E aí nós vamos dobrar essa quantidade, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, no primeiro pontinho. Vou fechar ele. Uma correntinha, então vamos lá. Dois pontos baixos pra cada pontinho de base. Agora, nós vamos fazer a parte mais chatinha, né? Então, aqui, ó. Um ponto baixo e uma diminuição. E agora, um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E aí a gente fecha. Olha. Aí ele vai ficar assim. Vou cortar aqui. Assim. Eu vou usar aqui, ó, o fio branco pra gente fazer em volta, né? Do narizinho. Então, aqui eu vou fazer o anel mágico. Faço aqui uma correntinha. E aqui eu vou fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou puxar. Agora, nós vamos dobrar essa quantidade aqui de pontos baixos. Não precisa colocar o marcador, tá? Nós vamos fazer de forma circular, mas não precisa não, porque ele é bem pequenininho. Dá pra gente fazer. Então, eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto. E eu vou fazer dois pontos baixos. Um. E dois. E dois. E três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Oito. nove, dez, onze e doze. Fiz aqui os doze pontos baixos. Agora, nós vamos fazer o seguinte, tem doze pontos aqui, né? Então, nós vamos fazer três pontos baixos, eu venho aqui, ó, meu primeiro ponto, ó, um ponto baixo, vou pro próximo, dois pontos baixos, e agora vou pro terceiro ponto baixo, ok? Agora, a gente vai fazer três aumentos, tá? Então, nos próximos três pontos, nós vamos fazer aumentos. Então, é, um aumento, vou pro próximo, dois aumentos, e vou pro próximo, terceiro aumento, ok? Agora, eu faço mais três pontos baixos. Um, dois, três. E agora, os próximos três pontos, você vai fazer os aumentos, olha. Um aumento, no próximo, outro aumento, e no próximo, outro aumento. Pronto. E aí, ele vai ficar certinho aqui, ó, com os aumentos aqui e os aumentos aqui. É, ficamos com dezoito pontos baixos. Então, agora, a gente vai fazer toda a carreira só com ponto baixo, tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui os dezoito pontos baixos. Um, Um, dois, Três, sete, e dezoito. Finalizamos aqui o nosso, a nossa partezinha, onde vamos costurar aqui o narizinho, tá? Aí, o que que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui no próximo, e eu vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Esse aqui, eu já vou deixar um fiozinho um pouquinho maior, porque eu vou costurar com ele, tá? Os outros, não. Então, eu faço assim, ó. Eu puxo. Então, ele vai ficar assim, ó, de ladinho, tá vendo? As partezinhas que você fez os aumentos, ficou três aumentos do lado de cá e três aumentos do lado de cá. E o espacinho de três aqui e três aqui. Entendeu? Aí, ele fica desse jeito. E agora, nós vamos fazer o detalhezinho da orelha. Esse aqui é bem simplesinho. Então, aqui, ó, a gente faz assim, ó, quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Vou laçar, vou vir aqui, ó, na primeira correntinha e vou fazer... Seis pontos altos, tá? Então, ó, contando com as três correntinhas, ficou um, dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. Agora, arremata. Essa parte aqui, nós vamos colar.